Dá-nos a benção, ó Mãe querida Uma das datas mais importantes no calendário nacional é o dia 12 de outubro, feriado nacional que homenageia a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Igrejas de vários lugares ficam repletas de fiéis que participam das diversas homenagens preparadas para o importante dia. E quem é devoto da santa se emociona e não fica de fora da comemoração. Nossa Senhora para mim é tudo. É minha mãe, é minha companheira, é minha luz, é minha guia. Quando tudo que eu peço, ela me atende e eu estou sempre agradecendo. Por isso que sempre no dia dela, em outros dias também, eu trago flores em agradecimento a tudo que ela faz por mim. Vou ao santuário duas, três vezes por ano, para poder agradecer o que ela representa realmente na minha vida. E neste feriado, dia 12 de outubro, a Catedral de Santo Antônio oferece uma programação em homenagem ao dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na programação, às nove e ao meio-dia, tem a Santa Missa. Às quatro horas da tarde, Cenáculo Mariano. Às seis e meia da tarde, Teatro Mariano na nave. E às sete horas, uma missa solene. A Catedral de Santo Antônio fica na Avenida Santo Antônio, número 1090, em Osasco. Dá-nos a benção, ó mãe querida.